Se você que gosta de noticiário internacional, abriu o site Sputnik, é russo, claro, esse nome, mas ele tem aqui em português, eu vou ler pra você o que diz ele aqui. Dia de número 709, 709 dias da invasão, não, não, eles não falam invasão, eles falam assim, olha, da Operação Militar Especial nas Fronteiras Russas. Não é nem na Ucrânia, todo dia tem, eu vejo todo dia aqui. Aliás, naquela abertura, a gente coloca o Sputnik também pra ver o outro lado. Mas é o que a gente tá dizendo aqui hoje. Dia de 709. Muito bem, no momento que nós temos duas informações interessantes em relação a esse conflito. Um, a União Europeia aprovou mais um crédito pra Ucrânia de 50 bilhões de euros. E do outro lado, a Ucrânia disse que destruiu o navio de guerra russo no Mar Negro e também mandou uma barragem de foguetes lá na região da Crimeia. Bom, essa situação tá evoluindo pra gente poder entender isso, que é importante, o economista, doutor em relações internacionais, doutor Igor Lucena, aqui conosco. Igor, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Olá, Heródoto, muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, a primeira pergunta não quer calar. Afinal de contas, aquelas, aquelas sanções econômicas e financeiras contra a Rússia surtiram efeito, não surtiram efeito? O Putin tá dando risada disso, como é que tá? Heródoto, a gente pode não ver diretamente os efeitos das sanções, mas elas sim surgem, têm efeitos práticos. Pra você ter uma ideia, geralmente gastos militares são em torno de 2 a 3% do PIB, na Rússia já tá chegando a um em torno de 12%. Você tem um êxodo de mão de obra, principalmente de jovens, saindo da Rússia. E internamente, vários produtos não existem mais, eles começam a faltar até mesmo peças de aviões como Boeing e Airbus. Entretanto, a gente não tem uma imprensa livre como é no Brasil, então não é fácil ter esses efeitos. Agora, segundo os dados que a gente começa a assistir, a Rússia vai começar a ter um problema de falta de munição, por falta de alguns tipos de insumos. Ou seja, nos próximos 10 meses, pode ser um problema muito grande a continuidade do conflito. Agora, nos últimos dias, a gente viu uma queda de 8 mil balas ou munições por parte da Ucrânia, caindo pra 2 mil falta de recursos financeiros e da produção no Ocidente. Isso deve se inverter agora que, como você mesmo disse, a União Europeia liberou um pacote de mais de 50 bilhões de dólares até 2027. Isso vai melhorar as capacidades de defesa ucranianas. Por outro lado, a Rússia pode ser que tenha problemas pra continuar o conflito. Mas isso não vai ser visto agora, Heródoto. Isso porque a Rússia passa por uma eleição de... Obviamente, todos nós já sabemos que Vladimir Putin vai ser reeleito, não é uma eleição livre, mas ele precisa mostrar força, ele precisa mostrar internamente que essa, entre aspas, operação especial tem um objetivo claro. Mas, como todos nós assistimos, inicialmente era pra durar apenas uma semana e a gente já tá aí em 700 dias e esse é o problema. Quanto tempo a Rússia conseguirá manter-se financeiramente ao longo disso, principalmente quando o seu maior parceiro, que é a China, também vive problemas econômicos internamente muito sérios. Igor, quer dizer que essa eleição, então, na Rússia, do Putin, se parece muito com a eleição lá na Venezuela do Maduro? Exatamente, Heródoto. Então, é uma eleição onde você não tem oposição, os principais líderes que poderiam ter algum tipo de disputa clara foram presos ou tiveram seus direitos políticos retirados. A diferença é que Putin não tem a, entre aspas, cara de pau de ser eleito com 90%. Ele vai ter alguma coisa aí entre 60% e 70% dos votos totais e vai, obviamente, depois disso, intensificar sua capacidade dentro da região do conflito. Mas, claro, hoje mesmo a gente assistiu a Ucrânia destruindo navios russos, a Rússia atinge hospitais dentro da região da Ucrânia e o conflito vai continuar a existir. O grande ponto, Heródoto, a partir de agora, dentro desse conflito, é quem consegue mais apoios financeiros para manter o conflito. Além desses 50 bilhões de dólares que os europeus já aprovaram, os Estados Unidos prometeram mais 60% que está preso em relação a um conflito interno entre republicanos e democratas, mas eu tenho uma visão que isso vai ser aprovado. E os russos se vão conseguir manter o nível de combate com mais de 10 mil munições sendo atiradas diariamente contra os ucranianos. A expectativa é que isso não seja capaz de continuar nos próximos meses e a situação possa se inverter positivamente para a Ucrânia. Mas uma coisa é clara, Heródoto, o Guerras a gente não sabe como termina, mas provavelmente a gente vai chegar em dezembro deste ano ainda comentando sobre esse assunto, de uma maneira mais para um lado ou mais para o outro, mas ele não está longe de acabar. Agora, Igor, já que a gente falou em eleição, e o Zelensky? Até quando é o mandato dele à frente, então, da Ucrânia? Vai ter eleição lá também ou não? Se estivéssemos falando, Heródoto, de um momento de paz, Zelensky teria que enfrentar eleições. Agora, acho que não só a sociedade ucraniana não quer eleições agora, como torna-se muito difícil você fazer eleições tendo uma capacidade de influência russa, não só nas redes sociais, mas também financeiramente contra candidatos pró-Rússia. Então, acho que por estar em um estado de guerra, isso é muito comum nas democracias, você suspender eleições. A gente assiste uma coisa muito parecida no conflito entre o Hamas e o Estado de Israel, que já era para ter tido uma queda do governo de Israel, mas pela questão do próprio conflito e da necessidade de defesa do Estado, houve uma união nacional. Então, esses momentos em conflitos internacionais, é muito difícil você ter um debate interno político. É preferível para a sociedade manter os líderes atuais até que chegue um momento de paz dentro desses dois países. Igor, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, Heródoto, e um bom dia a todos. O Igor Hussena é economista e doutor em relação a... Está aí um resumo muito, muito bom, didático, para a gente poder entender o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, para a gente até comentar com as pessoas por aí que a gente conhece.